É o Vila, Igor Salomão, Rafinha Teclas, puxa Rafinha Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem, eu me dediquei E por nós desvudei, e o que? Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você, e onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É o Vila, é o Vila, isso é Manu Batidão Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou